E agora o futebol, olha, o Confiança tropeçou mais uma vez na Série B do Brasileiro. Perdeu para a Ponte Preta 4x2 lá no Moisés Lucarelli em Campinas, São Paulo. A partida foi no sábado. O primeiro gol da Ponte Preta começa de um arremesso lateral. Moisés domina, dribla o Zagueiro Nirlay duas vezes e toca para Fessim fazer o gol, 1x0. O segundo não demora. Niltinho faz o lançamento na área e Fessim aparece de novo para aplicar a vantagem. Ponte Preta 2x0 aos 9 minutos de jogo. No final do primeiro tempo, uma falta e um golaço de João Paulo. O lateral esquerdo bate com muita categoria e faz o primeiro gol dele com a camisa do Confiança. Já no segundo tempo, o time de casa volta de novo ao ataque. O Zagueiro Nirlay tenta afastar o perigo e Marcelinho comete pênalti em Fessim. Moisés vai para a cobrança e faz o terceiro da Macaca. Outra falta para o Confiança e João Paulo reacende as esperanças do time Sergipano mais uma vez. 3x2. Só que em mais um vacilo da defesa do Dragão, Iago, ex-atacante do Confiança, aproveita e toca para o gol de João Veras. Fim de jogo em Campinas. Ponte Preta 4, Confiança 2. Fim de jogo em Campinas.